Vamos fazer exercício de primeira perna. Exercício Kartoff. Kartoff? Kartoff, batata em alemão. E passo kartoff é um passo batata. Quando está quente. Portanto, o passo batata quando está quente é muito simples. É como se estivesse quente a perna direita. Perna direita, perna esquerda. Não, mãos para baixo. Eu falei para pôr duas mãos em cima. Desculpa, professor. Falta de rigor. Preparados para o segundo passo? Sim, professor. Passo Mataos. Mataos. Mataos, antigo jogador de futebol da Alemanha. Passo Mataos. Que é com perna esquerda, cruzando perna direita. Como se fosse um gol. Gol. E vem para aqui de novo. Gol. E vem para aqui de novo. Quando volta de posição, plié. Zona de plié, plié. Volta de posição, plié. Plié. Volta de posição, plié. E volta de posição, plié. Passo Mataos. Gol. Gol. Volta para a posição. Passo Mataos. Gol. Vamos ao terceiro passo para depois juntar tudo. Passo batata, cartofo. Passo Mataos do gol. E vamos ao terceiro passo, que é um peço muito bonito. Berlim, passo capital. É o passo mais importante do balé. Passo capital, passo Berlim. Como passo Berlim, passo simples. É um plié. É um plié. Ou é plié. E agora tira perna e faz plié com uma mão. E com uma perna. Vamos outra vez. Plié com duas. Tira uma perna. Faz plié. Sobe com uma. Junta, passa o Mataos do gol. E junta, passa o cartofo. E o para baixo. Exatamente. Então, há um ritmo. Passa o cartofo. Volta, passa o cartofo. Passa o Mataos do gol. Volta, plié. Plié duas pernas. Sobe de novo. Passo Berlim. Berlim. Sobe. Muito bem. Com o meu estalar de dedos, juntamente com a música. Ok. Atenção. Sente a música. Sente a música no pé. Sente a música no coração. Vamos. Passa o cartofo. Passa o gol. Passa o gol de Mataos. Vem para plié. Plié, plié, plié. Com as duas pernas. Vem. E agora plié de novo. Passa o capital Berlim. Tira uma perna para o ar. E sobe. Muito bem. Muito bem.